E não se acostumar, vem com a sua limpa Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Não vê você, não tem explicação É caminhar pela escuridão Ficar ao fim e não poder falar Que eu sim, em nossa força Amém